Melhorar num sono profundo E sentir-me como se fosse nascer outra vez E sentir-me como se fosse nascer outra vez E internamente louco sou eu Olha para mim Grita mais alto E internamente livre sou eu Melhorar num sono profundo E sentir-me como se fosse nascer outra vez Olha para mim Diz-me o que vês E internamente louco sou eu Olha para mim Grita mais alto E internamente livre sou eu Hey E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí